Boa noite. Atualmente o Brasil conta com 24 fundações estaduais de amparo à pesquisa, voltadas para o financiamento de projetos científicos e tecnológicos, e também concessão de bolsas para pós-graduação. De acordo com dados do Conselho Nacional das Fundações, o CONFAP, o orçamento executado por essas instituições entre 2007 e 2009 foi de aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de reais. Desse total, a participação de São Paulo foi a maior, somando mais de 720 milhões de reais em 2009, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Com investimentos próximos a 1 bilhão, dos quais cerca de 940 milhões de reais exclusivos para apoiar projetos de pesquisa neste ano, a FAPESP chega aos 50 anos como uma das principais instituições de apoio à pesquisa do país. Além do orçamento, cuja maior parte vem dos contribuintes do Estado, a FAPESP tem no número de projetos inscritos outro fator de relevância. São cerca de 20 mil projetos inscritos atualmente. O brasiliana.org de hoje é especial. Nós vamos prestar uma homenagem aos 50 anos da FAPESP, traçando os principais fatos históricos da Fundação e discutindo as perspectivas para o futuro. Para debater o assunto, recebemos em nosso estúdio em São Paulo o médico e vice-presidente da FAPESP, Eduardo Moacir Krieger. O historiador e professor do Centro Interunidade de História da Ciência da Universidade de São Paulo, Sojo Motoyama. E o professor da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, da USP, e ex-coordenador do programa Biota FAPESP, Ricardo Ribeiro Rodrigues. Contamos também com a participação da jornalista Priscila de Paulo. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e você pode ver as suas perguntas acessando o www.brasilianas.org. A criação da FAPESP nos anos 60 foi um marco importante no avanço da pesquisa, não só no Estado de São Paulo, mas em todo o país. Vamos a um rápido histórico da Fundação. A pesquisa até hoje tem na FAPESP seu maior apoio para avançar na ciência e na tecnologia. A Fundação de Ampar a Pesquisa do Estado de São Paulo já estava prevista desde a Constituição Estadual de 1947. A FAPESP foi formalmente criada em 1960, mas começou a funcionar efetivamente em 1962, por decreto do então governador Carvalho Pinto, que tinha como chefe da Casa Civil o jurista Hélio Bicudo. No planejamento desse governo para o exercício da administração pública durante os quatro anos do mandato do governador do Estado, o professor Carvalho Pinto incluiu como um dos fatores importantes para o desenvolvimento do Estado, a criação da FAPESP. Eu colaborei na elaboração desse decreto, na parte jurídica do decreto. Eu acho que a FAPESP foi importante do ponto de vista científico, porque ela permitiu não só que a ciência ensinada no Estado de São Paulo fosse levada para outros pontos do território nacional, como ela permitiu que cientistas de São Paulo e do Brasil frequentassem o esquema, vamos dizer assim, científico mundial, trazendo os resultados obtidos nessa escalada para o governo de São Paulo. Entre os homens de laboratório e professores universitários que lutaram pela criação da FAPESP, estava o zoológico Paulo Vanzolini. O brasilianas.org fez um programa especial com o pesquisador quando lembrou como surgiu a FAPESP. Carvalho Pinto disse, vamos fazer. Então, quem era o assessor científico do Carvalho Pinto era eu, me chamou e disse, Paulo faz. Paulo faz. Aí eu fui para os Estados Unidos, conversei com o pessoal da Guggenheim e me deram, eu recebi dos americanos a orientação geral. A principal era essa, a fundação não deve fazer pesquisa, deve sustentar pesquisa, suportar pesquisa, mas não deve fazer ela mesma. Isso é uma das grandes coisas da FAPESP e que os americanos meteram na minha cabeça. E aí eu escrevi a lei da FAPESP, como qualquer pesquisador faria, o que a gente queria. As pesquisas tiveram um grande avanço com o surgimento da FAPESP. Num levantamento internacional feito em 1966, o Brasil tinha 42 artigos científicos registrados. Dez anos depois, a produção científica era 26 vezes maior, com mais de mil artigos registrados. Em São Paulo, o salto foi de 90 vezes e, desde então, o Estado passou a ter metade de participação na produção científica do país. O apoio às pesquisas é garantido com recursos do Tesouro Estadual, que, por lei, destina 1% de sua receita tributária à FAPESP. Essa garantia de recursos é que permite à fundação ser hoje uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica. Até os laranjais do interior de São Paulo foram beneficiados pelo apoio da FAPESP. Com o investimento de mais de 12 milhões de dólares, os pesquisadores desenvolveram o projeto pioneiro do sequenciamento do genoma da chilela fastidiosa, a bactéria responsável pela doença do amarelinho na laranja. O feito virou manchete da revista científica inglesa Nature. E, por aqui, os pesquisadores foram transformados em celebridades, tiveram festa e muito espaço em jornais, rádio e televisão. Nesse momento, há uma atenção, há uma percepção da mídia de uma maneira geral que, neste país, estava se fazendo ciência de ponta, ciência ali para e passo. Quer dizer, é como se a chilela propiciasse esse olhar para a ciência de uma maneira diferente, de uma maneira mais aberta, mais acolhedora, mais simpática até. E isso vira, inclusive, o projeto da chilela é motivo de uma grande festa. A gente... eu acho que, nesse dia, os pesquisadores se sentiram estrelas como nunca na Sala São Paulo. Em várias frentes da pesquisa científica e tecnológica, é possível ver o resultado do apoio da FAPESP. No ano passado, foram investidos mais de 300 milhões de reais em bolsas no país e no exterior e mais de 330 milhões de reais para auxílio regular à pesquisa. Programas especiais, como apoio a jovens pesquisadores, receberam mais de 200 milhões de reais, enquanto os programas para inovação tecnológica também foram atendidos com cerca de 90 milhões de reais. Neste ano, a FAPESP ampliou ainda mais sua atuação na ciência ao formar parceria com o Instituto Oceanográfico da USP e comprar o navio Alfa Crucis. Ele deve começar a operar no próximo mês. O navio vai funcionar como plataforma de pesquisa em alto mar. Bom, eu tenho orgulho de ter sido o primeiro a escrever sobre esse programa Genoma aí na imprensa não especializada. Eu queria ver primeiro com o professor Krieger o ambiente que se tinha em São Paulo na época em que a FAPESP foi constituída. Quais os centros de pensamento científico aqui? Como que os cientistas se comunicavam para... Como que se sentiu esse vácuo a ser preenchido pela FAPESP? Bom, eu acho que na década de 50 o número de cientistas era muito pequeno. Eu, nesta época, trabalhava na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Nós tínhamos lá o professor Rocha e Silva, que era um dos líderes, era presidente da SPPC. E nós íamos às reuniões da SPPC todo ano, que era praticamente a única grande reunião que tinha para os cientistas de todas as áreas. E era muito interessante que para nós conseguirmos uma sala funcionando com fisiologia, farmacologia e bioquímica, nós tínhamos que reunir todos os cientistas daquela área. Isso no fim da década de 50. E no âmbito da SPPC é que foram se formando as outras sociedades. Isso era no início da década de 50. De maneira que quando veio a FAPESP na década de 60, realmente auxiliou grandemente, foi praticamente um ponto de partida para que nós, que já estávamos começando a fazer ciência, tinha alguma ciência, havia núcleos já que faziam ciência, passassem realmente a contar com recursos de uma forma regular. E aí as coisas começaram já a deslanchar um pouco mais. Professor Motoyama, o Brasil já tinha alguma experiência, digamos, em financiamento, modelos de financiamento de pesquisa com a própria Fundação Rockefeller que veio aqui. Qual foi a importância, digamos, da Fundação Rockefeller na definição desse modelo FAPESP? Essa pergunta é muito interessante, mas eu não sei se tem uma relação direta com a FAPESP. A Fundação Rockefeller foi, sem dúvida, fundamental, por exemplo, que a Faculdade de Medicina da USP, que começa em 1912, começasse a ter realmente um modelo de uma Faculdade de Medicina de ensino e pesquisa, porque eles exigiram que, para haver o financiamento deles, que houvesse na faculdade pesquisadores em tempo integral, que não estivessem tão relacionados com outras instituições, e começou a formar, então, pesquisadores profissionais. O senhor está falando em que ano isso aí? Isso foi em 1912 e 13. 12 e 13? Foi... Depois a Rockefeller continua o seu financiamento e foi fundamental, por exemplo, para formar os geneticistas, porque a grande maioria dos primeiros grandes geneticistas do Brasil conseguiram ser formados graças ao programa que a Rockefeller financiou durante 20 anos no Brasil, formando, então, um grupo muito seleto de geneticistas que, nos anos 80, por aí, se dizia que o Brasil era mais ou menos o sexto, o sétimo na área de genética, no mundo todo. E o Rockefeller foi fundamental para esse... Qual é que se chamava? Era o professor Miller que era o... Sim, exatamente. O professor Miller foi a pessoa que... Ele andava para o Brasil todo e, depois, ele conseguia encontrar as pessoas mais adequadas para isso e foi, num certo sentido, o professor Krieger deve estar muito mais à par do que eu, mas foi uma espécie de pai da ciência brasileira moderna, né, vamos dizer assim? A parte nuclear foi ele que mandou o professor Lamy também para os Estados Unidos? Professor Dami. O prédio da Faculdade de Medicina, na década de 40, foi construído com doação da Fundação Rockefeller, com a contrapartida de que o Estado construísse o Hospital das Clínicas. Ah, tá. Então, não só ele construiu a faculdade, como deu recursos para os professores de área básica fazerem dedicação de conhecimento. Agora, esse modelo de avaliação, de ver um projeto, você tem um conjunto de avaliadores externos, isso aí é padrão, em geral, no financiamento de pesquisa ou veio desse modelo Rockefeller? Não, não, eu acho que... Não, não, isso aí é um pouco mais antigo, não é? Não, não, digo em termos de Brasil. Em termos de... não, porque a Rockefeller não, não... Ela auxiliava a infraestrutura, etc., mas não tinha, digamos, preocupação, não era com o projeto de pesquisa em si. Ela auxiliava os grupos. Ribeirão Preto também, ela auxiliou muito, toda a área básica de Ribeirão Preto recebeu muito auxílio. Mas era um auxílio de infraestrutura, no caso de Ribeirão. Sabia que era um grupo bom, mas não ia analisar os projetos, até, não interferia, não. Então, o professor Montagnoli diz que no começo dos anos 50, os geneticistas, então, que já estavam criando uma base, quais outros ramos da ciência que estavam começando a se desenvolver? O ramo que mais se desenvolveu nesse período, pelo menos que teve uma repercussão mundial muito grande, foi a física, porque grandes físicos, como Sazar Lattes, como Mário Schoenberg, etc., Josarete Lopes, trabalharam nessa época. Mas, na área biológica também, havia uma série de trabalhos extremamente importantes, como o trabalho do professor Maurício Rocha e Silva, que já foi citado aqui. Em 1949, ele descobriu aqui no biológico a bradicinina, que é uma substância muito importante na regulação da pressão arterial e de outras funções. E depois foi para o Ribeirão Preto, em 1957, e lá formou uma escola de farmacologia notável, quando saíram coisas muito boas. Inclusive, um dos medicamentos mais importantes hoje no tratamento da hipertensão e da insuficiência cardíaca resultou de pesquisa feita em Ribeirão Preto, que são os inibidores da enzima conversora. Toda ele é resultado lá. E no Rio também havia uma boa tradição, né? O pessoal do Carlos Chagas, na biofísica, era um núcleo muito bom. Então, núcleos que vinham lá de trás. É, o núcleo da biofísica do Rio e depois o núcleo de Ribeirão Preto, aqui em São Paulo também havia núcleos, mas já havia alguma coisa na área biomédica. Mas realmente começou muito com a física e a genética, que foram as que começaram. E do ponto de vista da pesquisa agrícola, aí eu pergunto ao Ricardo, do ponto de vista da pesquisa agrícola, de onde que vem, digamos, esse início de pesquisa tropical? É, o Brasil, pela característica de país tropical, ele precisava de uma adaptação de toda a pesquisa, de produção agrícola e porque não tinha muito sentido importar, né? Ou quando importamos a pesquisa das regiões temperadas, muito não deu certo. Então, essa adaptação, na verdade, foi uma adaptação que precisou ser gerada no Brasil e nesse papel a FAPESO teve um papel fundamental, porque foi exatamente nesses centros de excelência agrícola onde essa pesquisa foi desenvolvida, juntando a Embrapa e outras instituições de pesquisa agrícola muito fortes também. Certo. Quer dizer, até então, até a FAPESP, o que existia de financiamento de pesquisa no país? Bom, o CNPQ começou em 1951, né? Tá. E a CAPESP começou em 1952, quer dizer, estava começando já a haver um financiamento da pesquisa, né? A FINEP já é de mais tarde, mas o CNPQ começou antes da FAPESP. Eu tenho um relatório, tá inédito, ainda preciso divulgar um dia desses aí, que estava nos arquivos do embaixador Volta Moriga Salles. Quando o Brasil tentou montar a energia nuclear, ele contratou um físico americano que participou de Los Álamos para fazer um levantamento de todas as instituições que haviam no Brasil necessárias para desenvolver a tecnologia nuclear. Daí apontavam algumas na Bahia, a maior parte de Rio e São Paulo, efetivamente. Agora, esse trabalho de pensar de forma coordenada os diversos centros de pesquisa ainda era muito incipiente naquele começo. Então, o CNPQ, por exemplo, ele desempenha algum papel de juntar as pontas aí na pesquisa científica? Eu acho que sim, acho que sim. Naquela época, a parte científica era predominantemente no Rio de Janeiro. Então, o CNPQ começa lá. E os primeiros, além do presidente que era presidente da Academia Brasileira de Ciência, o Álvaro Alberto, os próximos presidentes também eram todos oriundos do Rio. Porque lá era o centro da ciência. A área biomédica praticamente era toda lá, com o Carlos Chagas, aquele pessoal, entendeu? Agora, a guerra, ou aquele clima de guerra, antes mesmo da guerra, também trouxe muitos cientistas para o Brasil também. que deram uma contribuição relevante também, não é, professor Monteiro? Não muito. Não muito? Não muito. Tem uma coisa interessante que não é muito conhecida, embora a história em si seja bem conhecida, que é o Instituto Oswaldo Cruz, que começa a funcionar no início do século XX. e é interessante porque lá se forma uma verdadeira escola de biólogos, de manguinhos. E lá é muito interessante porque era um centro de referência, nos anos que estava começando, 1900, até para a Alemanha, que era o grande centro da ciência mundial. E, então, a gente tinha um centro realmente espetacular, que era o Instituto Oswaldo Cruz. E isso é muito curioso porque quem vai, apesar de ter sido lá no Rio, que era a capital do país, é muito interessante porque quem vai alavancar e apoiar isso é a elite paulista. Ah, tá. O Rodrigues Alves, que é o presidente na época e que vai ser o apoio fundamental dessa escola, é uma pessoa que é da elite paulista, que é alguma coisa diferenciada do resto do país. Então, o fato de São Paulo ter ficado como centro de pesquisa, digamos, já é de um espírito da elite aí, que é anterior à própria FAPESP. A FAPESP é fruto disso, né? Em grande parte, em grande parte. Eu acho que o grande diferencial foi a criação da USP, em 1934. Isso que alavancou. Mas ele está falando... Eu acho que esse dado é muito interessante. Quer dizer, muito da ciência brasileira, início do século, ela dependeu da parte de medicina tropical de Manguinhos. Inclusive, o biológico aqui, que é o Rocha Lima, que criou uma grande escola aqui no biológico. O Maurício José Silva descobriu a bradicinina aqui no biológico, em 1949. Então, tinha um pessoal fazendo ciência de bom nível e com muita conexão com o pessoal lá de Manguinhos do Rio, que era um centro muito bom. Desde Oswaldo Cruz, o Chagas, todos eles que criaram. No biológico, o próprio Manguinhos, as fontes de financiamento eram orçamentárias, fundamentalmente. Orçamentárias, sim. E os governos costumavam comparecer efetivamente ou havia... Bom, eu acho que aí... Aí eu acho que nós temos que ressaltar hoje, que é os 50 anos da FAPESP, que a FAPESP inaugurou uma nova forma de financiamento, que é o financiamento considerado como política de Estado. No instante em que a Constituição reconheceu 0,5% e depois 1%, mudou tudo. E é a única, que eu saiba, a única agência que conta com o financiamento perene, não é por lei, e passa a ser não uma política de governo, e sim uma política de Estado. Então, eu acho que esse ponto tem que ser ressaltado. Eu sou a favor da FAPESP. O forte é a FAPESP. Então, hoje, a pesquisa em São Paulo é uma pesquisa que tem todo o destaque pelo apoio financeiro da FAPESP. Então, isso é muito claro. Lógico, todas as instituições têm apoio financeiro, o CNPq, têm apoio financeiro de outras instituições, até instituições internacionais. Mas, até por uma questão de estar no Estado da FAPESP, de você ter essa linha de financiamento de FAPESP, os próprios pesquisadores não procuram buscar esses outros recursos, deixando para os demais Estados. Então, existe até essa ética de, já que nós temos disponibilidade de uma boa agência de financiamento, de boa pesquisa, então, você não ficar competindo nos demais órgãos de financiamento para poder atender os demais Estados que não têm fundações com um financiamento perene, como foi comentado. Bom, a jornalista Priscila de Paula tem uma questão enviada por um telespectador. E lembrando que o programa é ao vivo, você pode enviar perguntas através do site www.brasilianas.org. Hoje, a gente resolveu reunir algumas perguntas que chegaram ao portal e, nesse compilado, uma delas é a seguinte. Houve influências e motivações da pesquisa nuclear na criação da FAPESP ou no início do trabalho que começou a ser feito e tem sido feito até agora? Na FAPESP, eu não tenho muita ideia, mas no CNPq, sim, porque o presidente do CNPq era um admirante, o Álvaro Alberto, que era presidente da academia também. E ele estava muito preocupado com a energia nuclear e foi uma das coisas que o CNPq fez desde o início, foi a energia nuclear. Aqui, a FAPESP não, porque ela foi, digamos, em 1945, acho que depois você vai comentar um pouco mais. Quer dizer, aí foi a comunidade científica e políticos que colocaram na Constituição a Fundação de Amparo à Pesquisa e o meio por cento, etc. E eu acho que a influência foi outra. E com o Carvalho Pinto também não houve influência, digamos, de áreas. O professor Krieger tem toda a razão, mas é muito interessante o seguinte. Se me perguntarem se a FAPESP nasceu no momento certo, no lugar certo, eu diria que não. Ele nasceu numa economia primária exportadora que não precisava, teoricamente, de ciência e tecnologia. O momento em que apareceu na Constituinte de 1947, que foi logo depois, então, do regime de Getúlio, certamente a situação não tinha mudado muito. E por que que, então, a FAPESP vai surgir e tornar-se nessa referência fundamental no campo da ciência, do financiamento da ciência, da política de ciência e tecnologia? E aí entra um aspecto que é condições históricas. E, como o professor Krieger disse, diretamente a energia nuclear não tem nada a ver com o surgimento da FAPESP. Mas o ambiente daquela época tinha dois fatores fundamentais muito importantes, que era o fato de que a energia nuclear estava, assim, no momento em que estava explodindo. Eu estava terminando o ginásio e queria ser físico nuclear. Exato, exato. E, de outro lado, o fato de que a ciência tinha provado a sua força, infelizmente, numa coisa terrível, que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas, evidentemente, a vitória dos aliados foi muito devido à aplicação dos métodos da ciência para as questões da guerra. E isso foi percebido até pela população em geral, embora, evidentemente, o que estava pairando mais era a bomba atômica, que explodiu em Hiroshima e Nagasaki e matou 250 mil pessoas na hora e uns 500 mil, consequentemente. Mas, então, nesse sentido, houve essas condições históricas foram muito importantes para que a FAPESP surgisse. E, nesse processo, duas coisas também devem ser destacadas. Primeiro, o fato da comunidade científica brasileira ter sido sempre combativa e ter conseguido, então, trabalhar a Assembleia Legislativa, naquele momento, a sociedade brasileira, no outro momento, etc. E, convencido da importância, convenceu os deputados, etc., da importância da ciência. E tinha um governador sábio também, não é? Como? E tinha um governador sábio também, naquele momento. Infelizmente, a gente tinha, mas isso, em 1947... Ah, estou falando em 1947. Ah, quando entra na Constituinte. Isso. Ah, certo, 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 certo. Em 1947, então, nós tínhamos um sábio governador, mas sábio em outros termos, que era o Adhemar de Barros. Mas, de qualquer forma, o que eu estou querendo ressaltar é que foi todo esse ativismo da comunidade científica que vai continuar durante todo esse tempo, uma das razões do surgimento da FAPESP. E a outra coisa que é muito importante é que, naquele momento, estava se instaurando ou reinstaurando o clima democrático. E isso ajudou muito para que essas boas ideias fossem debatidas e aceitas pela Assembleia Constituinte. Mas, como as boas ideias e os bons momentos não duram eternamente, a FAPESP demorou muito para se concretizar. 15 anos, mas aí, graças ao sábio governador, Carvalho Pinto, a FAPESP conseguiu se concretizar. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com o Brasilianas.org especial sobre os 50 anos da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Recebemos em nosso estúdio o vice-presidente da FAPESP, Eduardo Moacir Krieger, o historiador e professor de História da Ciência da Universidade de São Paulo, Sojo Motoyama, e o professor da Exalc e USP, ex-coordenador do programa Biota FAPESP, Ricardo Ribeiro Rodrigues. Nesse segundo bloco, nós vamos aprofundar a fase contemporânea da FAPESP, destacando os marcos históricos que se mesclam com o salto de qualidade na ciência brasileira. E também vamos falar sobre o início do processo de abertura da Fundação para a sociedade e como foram formulados aí os grandes projetos como o Biota FAPESP. Então, eu queria que o professor, Ricardo, pudesse descrever como é que foi esse movimento da FAPESP. O maior prazer. Na Cifício, foi uma questão muito interessante. O Biota surge oficialmente em 1999, completa agora há 13 anos. Mas ele surgiu, na verdade, dentro de uma mobilização da comunidade científica, exatamente dentro de, que já foi comentado, que é o próprio surgimento da FAPESP, que em várias reuniões, desde 1996, identificou essa necessidade de São Paulo de trabalhar com a questão da biodiversidade remanescente do Estado. Em função de toda a expansão da área agrícola, em função da definição de áreas de unidade de conservação e, principalmente, em função de sustentar uma política institucional que efetivamente permitisse a conservação e restauração dessa biodiversidade. Isso, então, nós criamos essa mobilização. Isso teve a participação de muitos pesquisadores, coordenado pelo professor Carlos Jolie. E, efetivamente, em 1999, foi apresentado ao diretor científico, que na época era o professor Pérez, e que entendeu isso e criou o programa FAPESP. Então, é um programa que veio de uma demanda da comunidade científica. E essa ideia do trabalho em rede, tudo surge a partir do Biota? Isso. O Biota é uma das expressões muito fortes desse trabalho em rede. São, hoje, praticamente 200 projetos financiados pela FAPESP, dentro do programa Biota, com participação de muitas instituições. Eu lembro, na época, quando eu escrevi sobre o tema, você teve uma divisão de trabalho e você tinha sistemas de computação, desenvolvidos na Unicamp, até muito elaborados, para poder juntar todas as pontas e dar o todo. Escreve um pouquinho como é que era a metodologia. Porque a grande questão da pesquisa é exatamente isso. Como é que você interliga todo esse conhecimento que está gerado, principalmente para que esse conhecimento esteja disponibilizado para sustentar políticas públicas. Então, essa foi a grande questão do Biota, de, efetivamente, a gente coletar os dados, analisar esses dados e, principalmente, disponibilizar esses dados, não só para a comunidade científica, como para a sociedade como um todo. Então, foi criado um banco de dados, chamado Simbiota, onde está tudo público, todas as coletas são disponibilizadas e todas as informações sobre essa biodiversidade estão disponíveis para a sociedade como um todo, em função de isso poder, não só colaborar na interdisciplinaridade dessas questões, mas, principalmente, na sustentação de políticas públicas. Professor Crick, a questão dos acordos internacionais. Quando que se dá essa abertura da FAPESP para esses acordos aí? Quais os mais relevantes nesse período? Bom, eu diria que faz alguns anos, quer dizer, há uma sensibilidade do Conselho Superior, da direção científica, em suma, do corpo diretivo da FAPESP, da necessidade de internacionalizar a ciência. Você sabe que a ciência é uma atividade internacional. Tem dados muito interessantes que mostram a importância da internacionalização. recentemente, saiu um trabalho da Royal Society, que é a Academia de Ciências do Reino Unido, mostrando que, na Inglaterra, nos últimos dez anos, o número de trabalhos com cooperação internacional, que era de 33%, subiu para 47%. Quase metade dos trabalhos feitos no Reino Unido hoje têm colaboração internacional. E muito interessante é que os trabalhos com colaboração internacional têm 50% mais impacto do que os que não têm. Isso é universal. E, no Brasil, infelizmente, o número de trabalhos com colaboração internacional, que já chegou a 35% em alguns anos, caiu e hoje está ao redor de 25%, 20%. De quanto tempo para cá? Eu diria que nos últimos quatro, cinco anos, nós estamos com a média... Depende. Tem estatísticas mostrando até em cada universidade, quanto é na USP, está em 22%, e na Unicamp está próximo de 20%, etc. O senhor atribui aqui essa regressão. Pois é, mas aí só o que eu quero completar. Assim como a Inglaterra, o Reino Unido, mostra que aumentando o número de trabalhos internacionais, aumenta o impacto, nós aqui, com a diminuição da colaboração internacional, estamos com o impacto internacional abaixo da média. Nós temos cerca de 60% da média do impacto. Então, há uma necessidade imperiosa de nós aumentarmos a colaboração internacional, aumentarmos o intercâmbio, não só de mandar o nosso pessoal para fora, como trazer pesquisadores para cá. Então, isso aí é uma coisa que já vem de alguns anos. O Fronteira Sem Ciência atende isso ou é o pessoal muito verde ainda? Bom, é um, digamos, é uma iniciativa do governo federal para exatamente também aumentar o número de estudantes no exterior e trazer a gente para cá. Mas a FAPES vem fazendo isso há muitos anos. Nós temos projetos hoje com mais de 100 projetos de intercâmbio, com universidades, com agências. Então, isso, quase toda semana nós recebemos alguém hoje na FAPESP que vem para negociar intercâmbios. Eu queria ver, professor Butoyama, a internet, o impacto da internet nesses intercâmbios internacionais. A comunidade científica foi a primeira a usar intensivamente a rede aí para colaboração e trabalhos. E o que isso impactou, digamos, a ciência brasileira? Essa é uma pergunta difícil. Evidentemente, impactou. Agora, de que maneira impactou? Eu acho que depende de cada uma das áreas que estão sendo consideradas. Essa é a maior abertura para a cooperação internacional, independe da rede? Ou foi... Não, a rede ajuda, mas ela não é essencial, não é, professor? Então, eu... Para o intercâmbio internacional, é que hoje todo cientista precisa da rede, não é? Nós estamos permanentemente usando a rede, digamos, é um mecanismo, digamos, fundamental. Mas é claro que ela nos auxilia também a nos comunicar, não é? E facilita a comunicação dos cientistas. Nós hoje fazemos qual conferência? Mas, por exemplo, essa questão do processamento dos supercomputadores, então, o processamento e o cientista remotamente poder se valer desse processamento. Isso é utilizado para se valer de hoje? Na física e outras áreas que precisam de supercomputadores, sim. Astronomia também tem. Agora, digamos, essa abertura para o STIO, a gente teve nos anos 90 uma grande discussão aí, segunda metade dos anos 90, sobre o papel da pesquisa, o papel da universidade, o papel da inovação e tudo mais. O senhor, como historiador, quando que ocorrem essas mudanças, digamos, nos paradigmas aí da pesquisa científica e tecnológica brasileira? Veja, a ciência brasileira vem se desenvolvendo de uma forma evolucionária, ou seja, não tem momentos ainda revolucionários de mudanças muito grandes. Eu diria que, num certo sentido, alguns programas foram impactantes e um desses programas, evidentemente, foi o genoma, que não só o genoma era uma questão, o genoma humano, era uma questão em que as ciências biológicas entraram para a chamada a grande ciência, o big science, por causa do financiamento. E eles, no genoma humano, estavam se prevendo cerca de 15 bilhões de dólares para fazer todo o sequenciamento. E no Brasil também, o genoma da chilela foi fundamental para mudar um pouco o paradigma que existia até naquele momento. Ou seja, qual era o paradigma até aquele momento? Normalmente, as pesquisas eram feitas por pessoas individuais ou por grupos pequenos. E chilela mostrou, na verdade, uma formação de uma rede muito grande, que também se deu na biota, que mudou, então, o paradigma nesse sentido. Acredito que, nesse sentido, a FAPESP contribuiu de uma forma muito positiva e de uma forma, não só em termos entre os cientistas, mas também fez com que o público brasileiro ficasse interessado na ciência. Não o brasileiro, em particular, que sempre teve brasileiros interessados em ciência. Mas o público, em geral, não tinha tanto interesse em ciência. E, com a chilela, com toda a imprensa, alavancando todo esse processo, ele, então, se transformou em uma coisa até nacional. Aliás, esse é um outro aspecto interessante, importante, que eu queria apontar, porque, na verdade, a comunidade científica, como disse, é uma comunidade muito ativa, muito combativa, muito, vamos dizer assim, que reivindica para si uma série de coisas, para si significa para a nação, para o mundo, uma série de coisas. Mas, sem a ajuda da imprensa, que faz o meio de campo com o público em geral, com a sociedade em geral, muitas dessas tentativas que foram feitas pela comunidade científica não teriam tido sucesso. E eu vejo hoje, com um pouco de tristeza, que parece que, antigamente, havia muito mais apoio nessa área da ciência do que hoje. É verdade que hoje... As redes sociais vão cumprir essa função aí, professor. Esperemos que sim. Vamos a uma pergunta que a Priscila selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa é ao vivo e você ainda pode ver as perguntas no nosso portal www.brasilianas.org. Diante da importância da FAPESP na produção científica e na pesquisa científica do país, há vários telespectadores interessados em saber como eles podem ter o apoio da instituição. Eles perguntam, de repente, o senhor Dr. Krieger poderia responder, quais são os métodos utilizados no processo de avaliação de pedidos, tanto para a bolsa de mestrado quanto para doutorado? Ou para a pesquisa? Bom, a FAPESP já tem uma boa tradição em como organizar os diferentes setores de bolsa, de auxílios, tem auxílios especiais, tem auxílios agora, todo um programa para inovação. De maneira que cada um desses setores tem a sua regulamentação e está amplamente divulgado, isso no site da FAPESP, nos prazos, quando é bolsa tem prazos, está certo? Quando é outros é fluxo contínuo, então pode fazer o pedido independentemente de época. Então, cada modalidade de bolsa ou de auxílio tem a sua regulamentação. Quando é, por exemplo, um programa e há um edital e o pessoal, então, pode aplicar. Agora, por exemplo, estamos no processo de seleção do CEPIDES, que é, digamos, talvez o maior programa, o maior volume da FAPESP para pesquisador, é o CEPIDES, que é o Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão, que já a FAPESP tem experiência, há 10 anos atrás selecionou 12 ou 13 CEPIDES, e agora está no processo de selecionar mais 15. É um financiamento grande, por 11 anos, com a responsabilidade de ser, primeiro, multidisciplinar, que não pode ser um núcleo só, é um núcleo, mas com uma rede que dá suporte para fazer a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade. E esse programa está agora na fase de julgamento. Em um primeiro momento, havia mais de 100 pedidos, foram selecionados 45, e agora esses 45 estão submetidos a julgamento internacional, etc., para seleção de 15. Então, cada uma das modalidades tem, então, a sua forma. Mas é amplamente divulgado isso, basta entrar no site da FAPESP, que tem todas as informações que precisa para os programas. Bom, vamos a mais um intervalo em brasilianas.org. Volta já! Brasilianas.org está de volta. Falamos hoje sobre os 50 anos da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Recebemos o vice-presidente da FAPESP, Eduardo Moacir Kriga, o historiador e professor de História da Ciência da Universidade de São Paulo, Shoso Motoyama, e o professor da Exalc USP, ex-coordenador do programa Biota FAPESP, Ricardo Ribeiro Rodrigues. Nesse último bloco, vamos delinear as perspectivas de futuro da FAPESP e ser o processo de internacionalização e tentar entender as transformações históricas que têm a ver com o contexto da ciência brasileira de ontem e de hoje. Professor Kriga, o que esperar da FAPESP para os próximos 20 anos? Eu acho que os grandes desafios que nós temos, não é só do Estado de São Paulo, mas do Brasil, é, primeiro, nós precisamos aumentar o número de cientistas, pesquisadores. No Estado de São Paulo, nós temos 40 mil doutores, para uma população de 40 milhões, dá mil doutores por um milhão. Isto aí é um quinto do que tem os países desenvolvidos. Então, só aqui nós precisaríamos aumentar quase quatro vezes. E é o Estado que tem mais doutores. Então, para trabalhar na parte acadêmica e na indústria. Então, precisamos de doutores. Segundo, nós precisamos aumentar a qualidade da ciência que nós estamos fazendo. Como eu já mencionei, o impacto médio da nossa produção científica é 60% da média. Então, nós precisamos aumentar. Como aumentar? É investindo cada vez mais na multidisciplinaridade, fazer com que o pessoal trabalhe em rede e a internacionalização. A internacionalização é fundamental. Nós precisamos fazer com que os nossos cientistas, alunos saiam e também, e muito importante, que venham gente para cá trabalhar. Quer dizer, nós estamos agora na FAPESP sempre procurando que, por exemplo, o pós-doc, que é, digamos, uma das áreas que nós estamos investindo muito, que é o pós-doutor para aumentar a capacidade científica dos grupos, quando nós damos uma bolsa, tem que ser anunciado em órgão de divulgação internacional para que venham pós-doc de outros países. E tem vindo, tem vindo. Então, o Brasil hoje já traz gente de fora. Nós temos vários projetos na FAPESP para trazer também professores sênios, está uma cátedra que agora foi criada para trazer professores, etc. Então, a internacionalização é fundamental. Professor Boutoriano, a gente vê o governo Obama, por exemplo, transformar a questão da pesquisa em energia num fator de tentativa até de reestruturação da economia americana. Aqui no Brasil tem algo que, se fosse pegar um ramo da ciência que pudesse chacoalhar o país, seria o quê? A própria energia mesmo? A energia é fundamental para tudo. Então, a energia, sem dúvida nenhuma, deve ser um dos objetivos maiores, vamos dizer assim, da ciência no Brasil e, em consequência, da FAPESP. Mas eu diria também o seguinte, a FAPESP é uma agência de política de ciência e tecnologia. Nós estamos numa sociedade que o Manuel Castelos, por exemplo, diz que é uma sociedade em rede, uma cultura em rede. A FAPESP mostrou que a ciência também está em rede. Mas eu acho que tem que haver alguma coisa em rede também, em termos de política de ciência e tecnologia. E, dentro desse contexto, o que a gente sabe muito bem é que essa sociedade em rede é espetacular, tem uma série de coisas fantásticas, mas também traz uma série de coisas ruins para a sociedade. A exclusão, por exemplo, é uma das características fundamentais dessa sociedade em rede. E, então, tem... O que a exclusão é característica dessa sociedade em rede? Dessa sociedade em rede? Não, é porque essa sociedade em rede está conectada e é muito eficiente para conseguir, vamos dizer assim, aquilo que ela quer, então, o lucro. E, então, essa conexão faz com que haja uma eficiência muito grande, mas desconecte o resto do pessoal que não interessa. E, nesse sentido, fazendo coro ao que o professor Krieger disse, mas eu apontaria que a FAPESP teria que pensar um pouco nessas questões da exclusão, dos excluídos, de como acabar com a pobreza, como fazer com que essa sociedade em rede não seja uma sociedade tão excludente. Então, eu acredito que a FAPESP, que vem fazendo um trabalho espetacular, fundamental em termos de desenvolver a ciência, mostrar a importância da ciência, atacar os problemas fundamentais no campo científico, também teria que olhar um pouco mais também essas questões sociais que eu acho que vai se transformar num problema muito sério no futuro. Tanto é que dizem que o poder hoje está mais nas organizações criminosas do que propriamente... Eu gostaria de fazer um adendo, dizendo o seguinte, eu acho que esse comentário é fundamental. Nós temos hoje que fazer ciência e ter a preocupação do papel social da ciência. Então, daí eu pergunto essa questão da pequena e microempresa e a pequena e micro propriedade agrícola também, até que ponto que hoje a ciência... Tem esse movimento empresarial pela inovação, essa tentativa de envolver... Por exemplo, a Exalc, ela dá esse atendimento à pequena e microempresa agrícola? Esse é uma... Estamos falando dentro da questão futura da FAPESP, ou da pesquisa financiada pela FAPESP. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos essa questão da exclusão, inclusive na área agrícola, essa é uma demanda muito clara. Até hoje, pela questão de mercado, pela questão das elites, toda ou muito da pesquisa foi gerada exatamente para as elites e com a questão excluindo o pequeno proprietário, etc. Então, nós temos efetivamente que mudar esse paradigma do atendimento da ciência, principalmente do atendimento desse conhecimento científico, para tudo isso que está sendo discutido, a economia sustentável, desde o grande, pelo médio, para o pequeno produtor, principalmente considerando que o grande volume do Brasil de produção de alimentos é o pequeno agricultor. Então, nós temos que mudar exatamente para essa questão de financiar pesquisa, financiar conhecimento nessa pequena propriedade, para que efetivamente isso possa sustentar a política pública na área. Então, eu quero ver com o professor Kriker, até que ponto que a FAPESP tem conseguido chegar no pequeno? Não, a FAPESP tem, desde 1997, um programa que é de apoio à pequena empresa. E nós já temos mais de 1.300 projetos aprovados, a média semanal nos últimos três anos é de dois projetos por semana. Então, isso aí está sendo feito. Quer dizer, nós temos esse projeto que realmente atende a pequena empresa e a fundo perdido. porque ele recebe até R$ 200, 500 mil. Tem três fases. A fase inicial, ela apresenta o projeto. A segunda, ele desenvolve. E a terceira, você vai até a comercialização. Agora, eu acho que aí nós temos que ter presente de que há hoje um movimento de que a ciência toda ela tem que ter a preocupação de como é utilizada. E até está se cunhando um termo, que é a ciência translacional. O que é a ciência translacional? É aquela que você faz o conhecimento, mas tem preocupação que esse conhecimento passe à sociedade, para ser empregado pela sociedade. Não só pelo poder privado, pelo empresário, mas pelo poder público, que precisa do conhecimento. Então, eu acho que isso aí é fundamental. Professor, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo aqui esgotou. O programa é muito rico e o brasilianas.org, sobre os 50 anos da FAPESP, termina aqui. Agradeço muito a participação do vice-presidente da FAPESP, Eduardo Moacir Kriga, do historiador e professor de História e Ciência da Universidade de São Paulo, Shoso Motoyama, e do professor da Exalc e USP, Ricardo Ribeiro Rodrigues. Você que nos assiste, muito obrigado. E não deixe de participar do site brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 10 da noite, aqui na TV Brasil. Até lá.